Música Oi, bom dia, como está? Tudo bem? Eu tenho um conselho para o dia de hoje. Muita pessoa, eu também, perdemos muito tempo fazendo planes e aprendendo aqui no cérebro antes de começar uma coisa. Mas a minha ideia de hoje é simplesmente começar. Não passa mais tempo aprendendo no cérebro como ser vegano. Simplesmente ir a comer vegano um dia inteiro. Não passa mais tempo aprendendo no cérebro como invertir em imobiliaria. E simplesmente comprar um terreno. Ei, bom dia! Eu gostaria de falar uma pequena coisa de novo. Para começar algo novo. Muitos pessoas, incluindo eu, Eu gostaria de falar de um conselho para o dia de hoje. Eu gostaria de começar. Muita gente perde muito tempo, inclusive eu, Preparando para uma coisa, em vez de simplesmente começar, em vez de começar, em vez de começar, em vez de começar, em vez de começar, não é super fácil ou simples. Eu recomendo hoje, em vez de aprender de uma coisa nova, ir a fazer isso. Em vez de aprender como ser vegano, passar um dia vegano. Em vez de aprender como invertir em imobiliaria, em vez de comprar um terreno.